Oi, oi, gente! É tempo de quarentena, de ficar em casa para quem pode ficar. E hoje a nossa receita é para matar um pouco da saudade de quem está com saudade de boteco. Então a gente vai fazer em casa uma receita de dadinhos de tapioca. E a vantagem é que esses dadinhos podem ser fritos, assados ou como no nosso caso aqui, que a gente vai ver ao vídeo a cores, feitos na airfryer. Mas aí eu vou dar as dicas de assar e de fritar eles, tá? A gente vai precisar só de três ingredientes para fazer esse dadinho. E tem um truque só que é bem importante da gente atentar, porque eu errei essa receita umas três vezes antes de acertar, até eu entender bem o que é que eles estavam falando. Que é o uso de um tipo de tapioca que chama tapioca granulada. Que no Rio Grande do Sul não é muito comum. Quando eu colocar aqui na travessa, vocês vão ver. Mas dá para procurar. Ela fica perto, geralmente, daquela tapioca que a gente usa para fazer crepioca, que a gente usa para fazer a própria tapioca do café da manhã. Mas ela aqui, ó, vocês podem ver, consta granulada. Estão vendo? Então vamos lá. Eu vou apresentar para vocês primeiro onde a gente vai colocar e depois os nossos ingredientes, tá? Bom, gente, isso aqui é a minha travessa Marinex, tá? Vocês podem olhar. É uma travessa retangular, normal. Pode ser qualquer travessa retangular que você tiver, ou talvez tiver uma travessa quadrada maior. Só o importante é que ela fique... Que você passe plástico filme nela inteira. Eu só abri o plástico filme e grudei. Aqui espalhei com as mãos, ó. Pode ver que não está tão bonito quanto poderia ficar. Mas que a gente forre ela com plástico filme e deixe ela nos aguardando aqui, que a gente vai usar ela já já. O que vai nessa receita, tá? Aqui a gente tem 250 gramas de queijo de coalho ralado no ralador grosso. Qual é o ralador grosso? É aquele maiorzinho mesmo aqui. Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, ó. Que é o ralo grosso. A gente passa o pedaço de queijo de coalho aqui. Dá para fazer com outro tipo de queijo. Com mussarela, fica um pouco puxento demais. Às vezes dá uma desandada na massa. Eu recomendo que a primeira vez a gente faça com queijo de coalho mesmo, tá? Aí, 250 gramas de queijo de coalho e 250 gramas de farinha de tapioca, que é o equivalente a uma xícara e meia. Esse meu medidor aqui, ele é um medidor de meia xícara. Então eu vou colocar ele três vezes, ó. Meia, uma, mais meia. E eu vou mostrar para vocês antes de virar como essa tapioca é diferente. Ó, estão vendo? É uns gãozinhos. Ela parece, para quem é do sul e está assistindo esse vídeo aqui do Rio Grande do Sul, parece um sagu quebrado. Não sei, eu achei pelo menos. E aí, aqui, a gente vai colocar também uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. E pimenta do reino a gosto. Precisa botar pimenta? Não, não precisa. Quem precisa botar pimenta é eu, que adoro pimenta. Então eu sempre coloco pimenta do reino moída na hora nos meus adinhos de tapioca. Aí, gente, enquanto mistura isso aqui, é importante você botar, você vê, o equivalente a meio litro de leite. Ou seja, duas xícaras de leite. Quando levantar a fervura, porque ele estiver bem quente, você desliga. O meu eu desliguei um pouquinho antes de começar a fazer o vídeo, então ele está super fervendo aqui. Então a gente vai misturar um pouco, sim. Não precisa misturar muito, tá? Só dar uma misturada no queijo com a tapioca. E vai despejar esse meio litro de leite integral fervendo aqui em cima. E aí que vai começar a acontecer uma mágica. Tá vendo aqui que parece que isso aqui não vai juntar de jeito nenhum? Aí a gente começa a mexer. Devagarinho. Com calma, não precisa fazer força. E aí os nossos ingredientes vão se incorporando. Essa receita, ela não é uma receita que assim, ah, estou com vontade de comer agora e vai ficar pronto em 10 minutos. Não, porque ela tem tempo de geladeira. Mas a vantagem é que eu acho que rende bastante essa preparação aqui, vocês vão ver. vão ficar com dó de cada vez que vão no boteco e vem só 12 dadinhos de tapioca porque aqui rende uns 50. Mas ela tem uma vantagem que ela congela super bem. Eu, na verdade, preparo geralmente só para congelar, para ter congelado e comer quando a gente tem vontade, só tirar do freezer. Mas se quiser fazer bastante também, se está na frente da TV e tomar um porre de dadinho de tapioca, fique à vontade. Aí aqui a gente mexe mais um pouco. Ao fundo os latidos da Penélope. tá vendo que vai incorporando? Vai ficando uma massinha grudentinha assim. Misturou, incorporou, experimento sal, vê se está bom, se quer botar mais um pouquinho. pra mim tá gostoso de sal. E aí a gente vai pegar a nossa mistura e botar na travessa. Só despejar. a gente pega a espátula de silicone pra não sobrar nada dentro da tigela. Limpa a colher. e espalha bem aqui pra ficar retinho, bonitinho. Ali, ó, deu uma balada, mas aí a gente só empurra que vai dar tudo certo. Enche bem os cantinhos. e aí cobre, pode cobrir com plástico filme, no caso, se a minha travessa tem tampa. E aí duas horas de geladeira até firmar. Duas horas na geladeira, vamos ver como é que ficou a massa dos nossos dadinhos. abrindo. Ó, podem olhar que ela tá bem firmezinha. Aí a gente vai fazer o quê? Vai pegar e soltar o papel filme, o plástico filme aqui. quem for fazendo forno já pode ligar o forno pra aquecer, quem for fazendo airfryer também. O forno pode ligar uns 10 minutos antes, airfryer 5 minutos tá bom, tá? E aí desvirou, tcharam. Pode olhar que aquela massa molenga que a gente fez antes, que a gente mexeu antes, ó, tá bem firminha. Aí a gente vai cortar os nossos dadinhos. Com uma faca bem afiadinha, mais fácil começar assim, né? Os quadradinhos vocês podem ver, eles têm assim uns 2 centímetros. Ah, eu gosto maior, pode fazer maior, aí ele fica mais molenguinho. Eu gosto menor, só quem não vai ficar aquela parte puxentinha por dentro, que eu acho muito gostosa. esse barulho da minha airfryer aqui. Aí depois a gente pode cortar o resto. E eu quero mostrar pra vocês aqui. Eles assim, ó, dá pra gente colocar, tá vendo o tamanho que ele fica? Eles assim, dá pra gente colocar no forno, numa forma igual, vou mostrar pra vocês agora. Passa um azeitinho embaixo da forma, ó, pega uma forma de pizza baixinha, passa um azeitinho embaixo da forma e coloca os dadinhos. Aí depois com o forno pré-aquecido bem quente, é, 10 minutos de um lado, vira todos eles, 10 minutos do outro. Se o teu forno for mais fraco, tu leva um pouquinho mais de tempo, se for mais forte, põe menos tempo. pra fritar, aquece o óleo e frita por imersão por 1 a 2 minutos. E no airfryer? No airfryer, a gente vai colocar eles espalhadinhos, assim que a minha airfryer aquecer. E ele leva 10 minutos, sendo que quando dá 5 minutos, que é a metade do tempo, a gente vira eles. Tá, mas o que que eu tô fazendo aqui se eu vou fazer no airfryer? Eu tô fazendo aqui o jeito de congelar ele, por quê? A gente coloca eles espalhados numa forma de pizza e coloca no freezer assim, e deixa no freezer por mais ou menos uma hora. Quando eles congelarem, a gente pega e coloca eles dentro de um saquinho que daí eles ocupam menos espaço no nosso freezer e conforme a gente for querer usar tu vai tirando a quantidade e colocando ou pra fritar ou pra assar ou na sua airfryer. Então é ótimo nessa receita porque vocês podem ver aqui, rendeu um bastantão e a gente vai poder colocar congelar pra comer vários dias nessa quarentena com uma geleiazinha de fruta com uma geleia de pimenta enfim. Então assim que a minha airfryer aquecer eu vou colocar os dadinhos ali. Por aqui a minha airfryer já aqueceu ó 12 dadinhos 10 minutos 190 graus na metade do tempo eu vou virar e aí vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Por aqui ouvimos o apito da minha airfryer vamos ver como ficou olha que beleza isso aqui feitos os nossos dadinhos a gente só vai servir eles aqui com uma geleiazinha de morango com pimenta e aí eu desejo pra vocês uma boa degustação e que matem a saudade do boteco pra quem tá com saudade. Repetindo o que a gente fala toda semana né eu espero que a gente logo possa se abraçar e sabendo disso quem puder parar por favor que parem quanto antes a gente parar antes a gente vai poder voltar a se abraçar